O primeiro desfile do comércio farroupilhense marcou os 38 anos da Câmara dos Dirigentes Logistas. O lançamento da coleção Verão 2010 teve a participação de 20 lojas. A equipe do evento trabalhou com otimismo para a realização do desfile. Cedo da manhã, a passarela e o cenário foram montados abaixo de chuva. Mas a CDL não desanimou e manteve a confirmação do evento. E valeu a pena. A produção ficou por conta de Marcondes Tavares, que levou a passarela, além das tendências de moda, à diversão. Os palhaços animaram o público fazendo brincadeiras e distribuindo balas. Os looks mostraram o que será moda no verão do ano que vem. Na passarela também teve lugar para fantasias e brinquedos de crianças, antecipando o dia dos pequenos. Começou às seis da manhã com aquela situação. Vai, chove, fica, limpa. Fomos montando o cenário todo, sempre na expectativa, persistindo, bem teimosos mesmo, de que iria dar para realizar. E deu certo. Felizmente, assim, o tempo colaborou a partir da uma hora da tarde, firmou. Acabou esfriando bastante agora no final. Mas, assim, a gente conseguiu realizar o desfile. Acho que quem esteve aqui gostou. As empresas, a gente agradece que acreditaram na nossa ideia, apostaram conosco, assim, de que era uma coisa possível de realizar. E estamos já pensando numa situação futura aí, algo parecido com isso e até mais organizado e melhor. E um bom público compareceu aqui na Coronel Penas de Moraes. A gente tinha certeza disso. Lógico, se o tempo fosse melhor, com sol, um dia mais bonito, nós íamos ter muito mais gente. Nós tínhamos certeza que se o tempo colaborasse um pouquinho, nós íamos estar oferecendo algo que o público estava até esperando, assim. Uma opção para o domingo de tarde com a família, com... Afinal, vendo o que o comércio tem, uma... Uma opção realmente, assim, para que as pessoas pudessem vir, passar umas horinhas, se divertindo e, ao mesmo tempo, apreciando uma coisa bonita. A pedra fundamental da nova sede da CDL foi lançada no evento. A direção acredita que, nos 40 anos da entidade, o local estará pronto. É, o objetivo foi, realmente, fazer um desfile de rua, um grande desfile, como realmente aconteceu, apesar do grande susto que São Pedro nos pregou, mas conseguimos, graças a Deus, a realizar e com um grande público. O objetivo principal, realmente, era marcar os 38 anos da CDL, que agora nós vamos entrar numa constância de comemorações até os 40 anos, onde também será a possível inauguração de nossa sede. Então, hoje, 38 anos, marcado para o início das obras, projetando em dois anos as obras prontas. Então, muito contente com o resultado da nossa promoção e estamos constantemente promovendo eventos e treinamentos para melhor ajudar os nossos associados. A gente quis levar público, realmente, para que o Florropilhense comece a conhecer e entender o que será a nossa nova sede planejada para 2011.